O YouTube é um entretenimento, você considera um show, porque depois disso teve aquele negócio do mendigo na rua. E assim, primeiro falar uma coisa, porque o público da internet, ele é um público às vezes muito selvagem, o cara gosta de chutar a tua cabeça, essas coisas todas. Em São Paulo, teve um caso aqui da escola base, que era um marido e uma mulher dono de uma escola, eles foram acusados de pedofilia. Então, o Igor até falou isso aqui fora do ar, em off, e a gente não tá aqui de maneira nenhuma pra te condenar. Mas muita gente na internet já tá falando, ah, estuprador, é assassino. Não, até porque esses caras da escola base, inclusive a Globo, noticiou isso e depois eles eram inocentes. Só que assim... Fudeu a vida dos caras grandão. Fudeu a vida deles. Então assim, pra quem fala, olha, o Igor está passando pano, não, a gente tem que perguntar pro cara, aqui pro Gabriel, o que a gente tem que deixar ele falar, a gente tem que ouvir o que ele tem pra falar. Porque no imaginário das pessoas, depois esses dois, eles ficaram taxados, mesmo depois de serem declarados inocentes, eles ficaram, as pessoas no trem, no metodólico, tem que matar esses dois. Olha o estuprador lá. Porque muitas vezes a gente só fica com a imagem da Globo. E, por exemplo, você tem aquele experimento social do mendigo. E é aquilo, eu achei desonesto, principalmente o título da notícia. O título da notícia, Gabriel Monteiro, é como se explorasse um cara. E lá no final eles falaram que é o experimento social. E na internet, você vê TikTok, YouTube, é o que mais tem. Todo mundo tá achando que eu tô forjando vídeos. O Gugu era o que mais tinha experimento social. O Fantástico tinha um quadro chamado, é o que você faria? Então, e assim, só pra comentar, não estou defendendo. Até porque como você ainda vai ser julgado e tal. Mas isso eu achei injusto porque lá em cima tem a notícia e lá embaixo tá escrito bem pequenininho, um experimento social. Coisa que é comum na internet. Baseado nisso, desse material que tá bruto e a pessoa pode fazer o que quiser, desses que supostamente você disse que te traíram e tal, você afirma que te traíram. Então, você teme algum outro material vazado nesse sentido? Porque já vazaram várias coisas, tem coisa que você tá pensando, puta que pariu. E se eles fizerem isso? E se eles fizerem aquilo? Isso te dá medo? Isso também pode... Experimente social e vida. Você acha que isso se mistura mesmo? Porque a internet também tem umas coisas bem fajutas, bem duvidosas. Qual é a sua opinião? Então, só pra terminar, eu vou já responder a sua indagação. Então, a gente conseguiu modificar a vida dessa criança. Essa criança tem uma visão, diante do parecer da psicóloga, super positiva do dia. Ela não foi abalada. Pelo contrário, a gente mudou a realidade dessa criança. Essa criança frequenta a minha casa. A mãe dela é super grata. Pela tecnicidade, já foi feito um laudo mostrando que, no vídeo, ela se sentiu bem, se sentiu realizada, se sentiu feliz. Ela se sentiu... Uma outra criança. Existia essa criança antes do Gabriel Monteiro, no trabalho do Gabriel Monteiro. Existe essa criança após o trabalho do Gabriel Monteiro, que é totalmente positivo. E o que o ECA preconiza? O bem-estar da criança e do adolescente. Eu estou conseguindo modificar a vida dessa criança e falar que eu estava induzindo. Induzindo é o quê? Porque induzir é o seguinte, é você propor algo que não é uma realidade. É uma ficção. Eu vou te induzir a dizer que, sei lá, você gosta do Flamengo, mas você não gosta. Alguma coisa. Os terceiros ajudaram essa criança, baseado no seu vídeo, uma empresa, olha, eu vou financiar isso. Ajuda até hoje. 78 mil reais a volta da vaquinha, né? Isso. 78, fora outras pessoas que ajudam e fora que eu ajudo em off. Porque tem muita gente que fala, poxa, Gabriel Monteiro, tudo que você faz é filmado. Não, existem algumas coisas que são filmadas, mas a maioria das coisas que eu faço não são filmadas e você não sabe. E você me julga por não saber, porque não é filmado. Se fosse filmado, você julgaria. E como é em off, você me julga porque eu não filmei. Complexo. É bem complexo. Quem fala que eu só faço ação social para me dar bem, não conhece a minha história. Eu comecei a fazer ação social com 7, 8 anos. Minha mãe tem uma ONG, uma ONG que não recebe nada do Estado. Uma ONG que beneficia as pessoas em nada, em troca de nada. Porque minha mãe tem um pensamento cristão. Minha mãe incutiu isso em mim. Então, essa criança hoje teve uma vida modificada. E a emissora que me bate, as pessoas que criticam, as pessoas que ficam em casa, sentado no sofá, analisando a performance do Gabriel Monteiro, não foram elas que mudam a realidade dessas crianças. E ela é um exemplo de dezenas que a gente conseguiu trazer para uma vida melhor. A sua indagação sobre o experimento social. A Globo hoje passou o dia todo na televisão, no experimento social, dizendo primeiro que eles erraram o experimento social. Erraram, né? Erraram. Disseram que era furto. Basicamente falaram que era furto na reportagem. Na verdade, era um experimento social sobre feminicídio. Era o seguinte, era um marido revoltado com uma mulher que queria matá-la. E o modo desoperante dele era o seguinte, joga a bolsa no meio da rua dela, quando ela for pegar, eu vou atropelar. E existiam canalhas que aceitavam essa proposta. O experimento social não é um quadro especificamente do Gabriel Monteiro. A Globo fazia no Fantástico. Milhares de canais fazem no mundo todo. É uma proposta de mostrar um mal para a sociedade que a gente tem que romper. E até mesmo, de forma pedagógica, ensinar algumas coisas para os cidadãos. Teve um bem famoso meu que alertou o Rio de Janeiro todo, o Brasil todo, do roubo de bebê. O número do roubo de bebê estava ficando bem alto, que eu fiquei sabendo. Com isso, a gente mostrou como é o modo desoperante desses marginais. A gente deixava uma mulher com o carrinho distraída, daí existia uma pessoa fazendo... Aí sim, está induzindo a pessoa a cometer uma criminalidade. Isso funciona para o modo desoperante do experimento social, tal como o Fantástico fazia. Daí a pessoa aceitava a proposta para roubar o carrinho de bebê com o bebê dentro. Daí eu chegava na hora e interpelava a pessoa. Pô, você acha legal, por troca de um bem, por troca de uma vantagem, por algum benefício, você roubar um bebê de uma mãe? Como você acha que essa mãe se sentiria? Era uma proposta do meu canal ali que eu fazia de experimento social. Eu deixei de fazer experimento social porque eu fui para outra Seara, entendeu? Eu me arrependo de alguns experimentos sociais. Acho que não foram tão oportunos. Mas não existe forjar vídeo porque o experimento social, a proposta do quadro é justamente fazer um teste de honestidade nas pessoas. Esse vídeo do cara que joga a bolsa lá, ele foi... Era de feminicídio, era para jogar a bolsa... Salvegana é de feminicídio, né? Para jogar a bolsa, para o marido atropelar a mulher. E na hora que ele joga a bolsa, eu entro para interrogá-lo porque ele aceitou uma proposta tão ruim, tão desgraçada. Então, ali eu não estou forjando vídeo porque a tática é muito boa, é sutil, contudo, tem uma efetividade muito grande. Você que não conhece o meu trabalho está achando que eu estou forjando vídeo. Não. Existe o Gabriel Monteiro que faz prisões, existe o Gabriel Monteiro que faz fiscalizações, mas existe o Gabriel Monteiro que faz TikTok, que é um vídeo encenado. O TikTok é encenado. Ali, a proposta do TikTok é encenação. É ficção. É teatral. Aí você pega um vídeo teatral, que é o experimento social. A gente não está comprando ali o alvo. Existe o alvo que é verdadeiro. A pessoa que cai no experimento social, ali não é um ator. Aquela mulher era uma atriz? Sim, a mulher é uma atriz. Mas é o alvo... Isso não fica claro também, né? Não, mas no vídeo fica, eu falo. Tá. É porque as pessoas não foram no meu vídeo. No vídeo eu falo, gente, isso é um experimento social. A gente está com essa atriz aqui, com essa menina, que vai simular isso, isso e aquilo. E a tática obtida pelo outro ator era... Ele falou algumas frases ali que foi planejamento dele. Existiu ali um planejamento dele para captar as pessoas que cometeriam esse ato, que não é criminal porque é um experimento social. Mas a gente... Existe um parâmetro moral. Daí a gente fez diversos quadros sobre o experimento social. Mas isso não é forjar, eu não estou forjando o vídeo, eu não estou comprando o alvo. Eu estou encenando no experimento social. Mas o experimento social, a proposta é justamente essa. Você lembra do experimento social sobre a homofobia? Do Fantástico? Eu fiz um muito parecido que a Globo me bateu. Eram dois atores fingindo ser um casal e uma pessoa ali propagando a homofobia. Com isso, começava a inibir o casal homoafetivo por causa de um carinho, de um abraço, de um afeto. Daí, vi a reação das pessoas. O que eu pensei? Vou fazer algo parecido. Só vou mudar algumas coisas. Ou seja, eu vou colocar um ponto em um funcionário que aceita essa proposta minha. E existe o Rick, que trabalha comigo há muitos anos, desde o começo. Ele ficou entrevistando as pessoas e ele ficou meio que um ponto. Um ponto... Não é exatamente um ponto, mas ele conseguia me ouvir via... Era ouvir o quê? Fone de ouvido e um rádio. E eu ficava falando para ele algumas palavras-chave. O Rick, olha só. Essa pessoa aí, eu acho que está começando a transparecer um pensamento homofóbico. Então, pergunta se ela aceita matar gay. O que você acha quando mata gay? O Rick, poxa, essa pessoa concorda. O que você acha? O Rick, agora fala o seguinte. Se ela tem raiva de gay, pergunta aí. Aí, a pessoa falava que tinha raiva de gay. E os argumentos eram chulos. Ah, eu tenho raiva de gay porque gay é do diabo. Ah, eu tenho raiva de gay porque gay transmite doença. Ah, eu tenho raiva de gay porque gay faz coisas detestáveis. E a gente tem que tirar essas pessoas do Brasil. Então, eu dava para ele as palavras-chave. E quando eu via que a pessoa transpassava um pensamento homofóbico, eu entrava e desconstruía com argumentos a pessoa. Sabe o que fizeram? Pegaram a parte justamente que eu dou as palavras-chave para ele, para a gente reconhecer quem é homofóbico e quem não é. E falaram que o homofóbico sou eu. Sendo que o Fantástico fazia a mesma coisa. Então, aquele ator que incentivava ali um suposto preconceito para ver a reação das pessoas, também homofóbico. Então, o quadro do Fantástico era homofóbico. Eu apenas... Eu queria identificar quem aceitava esse pensamento. E eu entrava em cena e desconstruía totalmente a pessoa. Se você concorda com esse tipo de vídeo ou não... Esse vídeo está no teu canal. Está no meu canal. Eu desconstruindo. E aquela pessoa que não aceita, eu parabenizo. Então, cortaram apenas especificamente a parte das palavras-chave que a gente dava no experimento social para a gente combater esse preconceito. E falaram que o preconceituoso sou eu. Porra! Você pode discordar do experimento. Você pode discordar do modo desoperante. Mas, porra, trocar a semântica, inverter os valores, os papéis é demais. É desonesto isso. Agora, imagina a minha mente. Foram três anos e meio de vida minha. Roubada. Fora escuta que estava na minha casa, possivelmente. Porque hoje surgiu um áudio de uma conversa minha, pessoal. Hoje surgiu... Que não estava sendo gravada, eu não me lembro. Nesses HDs, provavelmente. É, não. Não estava nem no HD a conversa. Suspeito de escuta mesmo, de trampo. Agora, imagina. Olha que coisa terrível. Olha como que eu fico. Foram três anos e meio de vida meu rastreado. E muitas coisas que ocorriam ali... Por exemplo, a gente vai fazer um TikTok de agressão. Vamos lá. Eu vou... Tem TikTok que vocês podem ver. Que eu apanho e o TikTok que eu bato. Então, vão ensinar ali alguma coisa de um batendo no outro. Uma brincadeira. Sei lá. Está dançando. Ah, você dança mal. Vai e bate. Sendo que, para eu fazer isso, existe uma conversa antes. Gente, olha só. Eu vou te bater, coisa e tal. E eu começo a ensinar antes de começar a gravar. Então, ali já estava sendo gravado. Muitas vezes, a gente já deixava gravando. Para depois a gente ouvir, saber como que foi a atuação. Para saber se o erro foi antes, se foi durante ou foi depois. Então, existe... Tem um cara que reclama que tomou uma paulada tua nas pernas. Esse vídeo aí é de ficção. É brincadeira. E esse... E ele não reclama. Você pode ver que ele já... Ele não foi em emissora alguma, em delegacia nenhuma. Porque ele sabe que foi em ficção. A Globo pegou esse vídeo e falou que ele estava reclamando. Mas a gente estava numa ficção. Então, o meu medo, óbvio. Vamos pegar diversas partes que é de ficção. Claramente de ficção. Mas não vai colocar claro. Vai fazer igual o Facebook, o experimento social. Contra a homofobia. E vai transpassar um pensamento. Caramba, o cara é torturador. Mas não. A gente vai fazer aqui um vídeo de TikTok. Eu explico tudo. Gente, vamos ensinar aqui. Aí a gente começa a falar as palavras-chave. Começa a ensinar antes até mesmo de fazer a gravação que vai para o ar. A gente fazia uma roteirização antes. Se for de TikTok, não estou falando de um vídeo sério. Porque você que não me conhece perfeitamente, existe o Gabriel Monteiro Combativo, que é um Gabriel Monteiro que faz fiscalização. Eu sou o vereador que mais fiscalizou na história do Brasil. Sou talvez o vereador que mais prendi em exercício. Tem uns caras querendo te fuder por causa desse lance de fiscalizar também. É, tentaram me ferrar diversas vezes. A gente já salvou diversas vidas. Se você colocar Gabriel Monteiro Hospital, você vai entender o que eu fiz, o que eu faço no Rio de Janeiro. Então, vão misturar tudo como a Globo está misturando e me demonizar de uma forma que parece que eu minto para as pessoas. Mas não existe experimento social, existe fiscalização. Existe a brincadeira até dentro da fiscalização. Existe que acaba de uma fiscalização, a gente está saindo, a gente começa a conversar, começa a comentar. Aí vai pegar uma palavra, uma frase, desconexa, vai cortar e vai tirar totalmente da semântica e me demonizar. Isso aí é uma frase.